Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Leo Dias acusa Chai Suede de ameaça de morte e tudo se complica. O jornalista do Fofocalizando do SBT, Leo Dias, fez uma grave denúncia na tarde desta segunda-feira, 13, contra o ator Chai Suede, que teria ameaçado a vida do repórter anos atrás. De acordo com o relato do profissional, que também assina uma coluna de fofocas no jornal O Dia, o episódio aconteceu ainda no início da carreira de Chai, quando ele era um dos protagonistas da versão brasileira de Rebelde, exibida pela Rede Record. Segundo contou no programa ao vivo, na ocasião ele, Leo, criticou a atuação do ator, que não teria ficado contente com os comentários negativos sobre sua performance no folhetim jovem. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.